99 baldes de aveia na parede, 99 baldes de aveia Tira um, passa por todos, tem 81 baldes de aveia 40 baldes de aveia, tira um, passa por todos Tem 40 baldes de aveia na parede, um balde de aveia na parede Tira um, passa por todos, tem 0 baldes de aveia